Cacete, 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 cacete Cacete, 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 cacete Cacete, 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 cacete Cacete, 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 cacete Pra esquerda, pra direita, no tomador Ntomador Ntomador Lança do boldo, faz subir fumaça, vou sarrar na peça, igual aqui camufada Vou descer na peça, ao som da rajada, vou jogar pra tropa dos caras de tara Joga pra tropa dos caras de tara, joga pra tropa dos caras de tara Bota na pipotinha Bota na pipotinha Bota na pipotinha Bota na pipotinha O que você gosta de que sua amiga quer Se você não quis me agarrar, já é, já é Mas fica ciente que o foguete tem me rei Ele é pretinho, que eroso e além de tudo É envolvido, tá portando malote De mochilha, de radinho, uma tiqueia, apaixonada Minha bloca é louca Só te ver ela, mulher, minha papinha toda Só te ver ela, da mulher, minha sota toda Desce, surdo, passo, 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 passo Vou sarrar na Glock, vou sarrar no pau Vou sarrar na Glock, não vou sarrar no pau Nem merecendo tuta, mas hoje eu vou te dar moral Se você quer um pente, é só vir pra cá É só vir pra cá É jacaré, jacaré Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Você que pediu Safada Toma, toma, toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Bota e você é machucada E vira, vira... E vira, fala que me ama E que me ama, e que me ama E vira e fala que me ama, e que me ama E eu imaginando, aceitando na minha Vá imaginando que você está separando meu pau No meu pau Quero ver, quero ver a dançarina Suas profissionais, quero ver a sua dançarina Ela dá, dá, uma fiat tadinha Ela dá, dá Aham, tá no Elipa Aham, tá no Elipa Vou pegar essa patrícia e pô Passi, 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 passi Passi, passi, passi Passi, passi, passi 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 Passi And how you don't know how to keep your business clean Música Vai PT, manda pra ela A gente manda esse tambor Vem, vem, vai Pode vir que é branco Bola, duva, não move Bola, quebra, bola, quebra, bola Pula, pula Quebra, bola, quebra, bola Quebra, bola, quebra, bola Já convocou as faixas Pra subir rumo Aqui não é palma que tu vai sentar Aqui não é palma que tu vai fuder Já pega de vinte pra nós embrasar Puta essa foda que é sem topecer Não quer ir embora Se apaixonou no trafica Que troca, tira e faz hit Se os cria da palma te deixa a vontade bebida Fuder, fuder, fuder Fuder, fuder, fuder Então senta pra traficar Enquanto eu aperto Fuder, fuder, fuder Tá danadinha, tremendo a bundinha Jogando por cima, rebola a menina Entrando no clima, perdendo a linha Com as amiguinha, pagando o maquina E assim fica bom, assim tá demais Joga a bundinha pra frente e pra trás Novinha tarada, tá muito abusada Sentando, descendo no chão, ela vai Vai, jogando pra cima, rebola no clima Espina, menina, despenca e coi Cai é o WMJK Devagarinho eu vou te hipnotizar Um, 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 um Então rebola o meu bumbum Um, dois, não deixou nada pra devol Três, faço tu esquecer tua ex Quatro, é a melhor posição que eu faço Então rebola o meu bumbum Um, dois, não deixou nada pra devol They say, oh my God, I see the way you shine Take your M, my D, and place the world in mine Do you know to stop me, get fine, I will fast and buy And now I fail to see you dance, just run more down Maldenta, 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 maldenta Vai aquecendo, aquecendo, bem aquecendo, vai aquecendo, bem aquecendo, bem aquecendo. O movimento, 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 o Solos, reduzente, limpeitiço é seu É o treinamento É o treinamento Sem palavras, tu mexeu pronto Imaginação Me peguei pensando no teu belo sentadão Incrível como todo mundo anda Tá sentada da novinha Da onda, da onda Na onda, na onda, na A bunda é bola Na onda, na onda A bunda é bola Na onda, na onda, na A bunda é bola Na onda, na onda A bunda é bola Na na Amaga tali me wasta bebe I'ma ha 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 Música O bonde passou só de nave e ela não resistiu Quando viu nós passar fez assim Música Quase caí no laço O pouco Gabriel me engravidou A culpa não é minha Eu não tive culpa amor, não tive culpa Foi dele quem botou na pepeca sem camisinha 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 Eu não vou parar Quero atenção Vou ouvir o meu pé Mostrando o meu dom Quando eu descer o meu dedo é sem provocação Somos no que eu vou entendendo O corpo dela é perfeito, foto no espelho Entre as amigas ela é mais cobiçada E ela sai, não volta cedo Mostra seu talento e vai demonstrando seu poder rava E ela joga e mexe, pede essa bunda pra mim Foi pra mim, depois da água E do chefe a noitinho ontem vindo Andou na prancha Cuidado, tubarão vai te pegar Tubarão, te amo, balcão Te amo, Erika Tô, 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 tô apaixonado Paixona não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Paixona não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Prepara, moleque, o bailão vai começar Tu não deu valor e agora vai se estrepar Porque sua amiga eu vou sarrar Sua amiga eu vou sarrar Porque sua amiga eu vou sarrar Tu vai querer jogar Porque sua amiga eu vou sarrar Sua amiga eu vou sarrar Porque sua amiga eu vou sarrar Quem na mada ou tu me escuta Joga a raba, liga a câmera no TIC Chacoalha, chacoalha O mal, o mal, o mal, o mal, o mal na tua casa Tu as mágoas vai tirar Repof, porf, nessa raba E tu nas diga pra sentar Repof, porf, nessa raba Então relaxa pra... Não se assusta, não se assusta Só mexe o bumbum Senta, senta, relaxa, vai Senta, relaxa, trava na vinhaca Pomba da bunda quando ela tá louca Ela fica abusada, vai Senta, relaxa, vai Senta, relaxa, trava na vinhaca Pomba da bunda quando ela tá louca Ela fica abusada, vai Então taca devagar Pra ninguém nos escutar Eu desci o seu do... Mas é que de alguma forma a gente se encaixa Minha amidade tá fazendo falta Covadinho que ela faz Carraba, sentada, braba Sentada, braba Que menina, perigosa Quero replay daquela noite Ela sentando na peró Atividade, venenosa Eu viciei na sentada Da lura da xereca rosa Que menina, perigosa Quero replay daquela noite Ela sentando na peró Atividade, venenosa Eu viciei na sentada Da lura da xereca rosa Que menina Aí, vai Joga de ladinho Eu vou com carinho Ela quer com porção Ela bota a mão Depois bota a pô Nós é vida luta Solta, churrus Eu vou com carinho Ela quer com porção Ela bota a mão Depois bota a pô Ela gosta que nós É vida luta Ela ama que... Ela é vida luta Ela é vida luta E ela é vida luta Ela é vida luta Oh, oh O gatinho está atrás de mim de novo Ele está furioso por mim Eu acho que eu viu o gatinho Menina da boca de mel, onde cê tá? Pode boca em pina e toma, pode boca em pina e toma Pode boca em pina e toma, pode boca em pina e toma Pode boca em pina e toma Vem de quebra e desce pra vilão Vai não me apega o bandinho, não demora não Só no escondidinho que eu vou te dar gatucadão Só no escondidinho que eu vou te dar gatucadão Bebequinha, malvada Descendo ela trava, diz que começou e não para Quer tomar sarrada, quer, quer, quer tomar Oi, então quer, quer tomar Bebequinha Olha a testaria dela, muito gostosa de ela Eu vou até bater palma Pra rapa dela Olha a testaria dela, muito gostosa de ela Eu vou até bater palma Fazer aquela posição do seu fake 202, ela nossa sua rede Dê-me só um pouquinho Relaxa no macetim Rebala sem perder o ritme Quando chega a sola no rodinho É, assim tá gostosinho Eu sei que a vida é sua, mas meu coração é meu Para de dizer que me esqueceu Sei que o sorriso é seu, mas o motivo seu é meu Tem tudo pra gente viver Linda, diferente das histórias Minha preferida Eu vivo de bem demais Vida que me ensina Eu vivo de bem demais Eu vivo de bem demais Máis que me ensina Máis que me ensina Máis que me ensina Máis que me ensina Foi bom enquanto eu adorou Seu amor, difícil aceitar que acabou Que não me tem mais do seu coração Vai sentar na marca o seu lugar Foi bom enquanto eu adorou O segredo só não conta pra ninguém Gostei de tu, vi que tu se abalou também Deixa essa rapa cola de mim Deixa essa rapa cola de mim Tenta me evitar, não tem como se acaba sentando Já saquei seu plano Mulher me diz por que ser assim Deixa essa rapa cola de mim Que é poder com o seu amor Vem pra cá sem sentimentos Trampado sem amor, sua mulher que é safado Parece até que não tem coração Trampado sem amor, sua mulher que é safado Parece até que não tem coração Problema seu se você se moveu Sua menduca, o Didi, ele é um putão Problema seu se você se moveu Sua menduca, o Didi, ele é um putão Problema seu se você se moveu Vai mal, vai, Dinho É creonela, as porra Pezinho, 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 pezinho Ombrim, 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 ombrim Bate, soga, sobe Joga, uma show, cê, joga, uma show, cê, joga Basta e seu balinho tá colando Entrei na troca da filha Vai te jogando na roda do lança Borte a cala, cala, carapando Ela vai te jogando na roda do lança Bota, roando e no início Ela gemeu quando eu botei dentro Boca tocada e não tapa no vento Boca tocada e não tapa no vento Ela gemeu quando eu botei dentro Boca tocada e não tapa no vento Ela chamou toda pra você Oi, oi Para, para, para e vem a J.B. É isso É do pó É do pó É do pó É do pó Ela chama você Tá mais Eu e minha pessoa Da batinha, date, roll E o meu vez no hall Não ligou pra tu Em vez da fala Do passar um não Quando nós abano Corremos lá de do mal Eu e minha churral Longe de mim Assim não dá Não dá Então senta aqui pra melhorar Esposito sentando Com conciliação Aida se beber Não para não É minha paixão Então senta, fata Olha o movimento Da danada Se é fata Toma essa tacão na rama Hoje é sequência só de botar Da sequência de botar Sem jantar Se é fata Se é fata Se é fata Salta também eu chamei na pessoa errada Bandido que tu vai sentar primeiro Só bandido gostoso Essa tropa tá demais Vou ter que escolher em qual eu quero sentar mais Unidunitê Unidunitê Hoje o bandido escolhido foi você Que me bota, bota Que fode, fode, gostoso Que me, que me bota, bota Que fode, fode, gostoso Sacos adão, cara fechado, posturado Bosto, gostoso, gostoso Que me bota, 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 boi É que ela tem uma sentadinha safadinha muito diferente Muito diferente Que lembro da gente Hoje tô chefe, tô bonito E você quer uma condição Joga pra Raul Joga pra ladrão Joga pra Raul Joga pra ladrão Para trás E pra mim tanto Faz e pra mim tanto Vou voltar curtir o baile no muro Ela sabe que eu sou do bagulho todo Se interessa quando vai passar do moço Vem jogando e vai passar Ela nem me engostou Todo dia A chota apertadinha Ela adora a ousadia Tu tá querendo leite Puta, eu te faço um lembrete Vai chupando Meu cachete Vem chupando Meu cachete Vai chupando Meu cachete Vem chupando Meu cachete Vem me, vem me Dá mamadeira Doida pra mamar os pias Aperto minha papequinha Aperto minha papequinha Aperto minha papequinha Me chama de bebezinho Tu tá querendo leite Puta, eu te faço um lembrete Vem me, vem me Dá mamadeira Doida pra mamar os pias Olha só um lembrete E to bem ate Puta, pula, 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 pula Pula, 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 pula Fechado e o som tocando baixo De lado, de quatro Vai amor, se você tinha curado, meu amado Sem medo de se apaixonar Na cama, louco Que ela chama, que conheço piranha Você não recebe o namorado Loucura, que ela fez comigo Eu desço pra baldeiro Sem medo de se apaixonar Na cama, louco Que ela chama, que conheço piranha Você não recebe o namorado Eu sei que a vida é sua Mas seu coração é meu Para de dizer que me esqueceu Sei que o sorriso é seu Mas o motivo sempre é eu Será que dá pra entender? Se eu tô te querendo e só volta você não tá Tá difícil, entendeu? Eu vou ter que descer Hoje eu vou pedir a sua moto Joga, isso mexe com meu coração Gostosa Sabe como mexer de tesão Adora Pode me deixar meu Eu não sei o que eu faço Batinha que com a mente foda Porque malandra é malandra Sabe que o Tiki Ban Tiki Ziriririririririririr! Vai, 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 vai No Brasil Vai, vai, vai No Brasil, vai, vai Eu sou de coberna e lá no Brasil, maca com o bolo Posso o balão pra subir Espirro, lança a pua E a partir desse momento Taca aqui um porão Principal, com o jeito que cê tá Ah, maldade sua, docinho Tô apaixonatinho nessa sentada Docinho, tô apaixonatinho nessa sentada Isso tá é culpa sua, quando desce sobe é bola Estra, maldade sua, docinho Tô apaixonatinho nessa sentada Docinho, tô apaixonatinho nessa sentada E mina louca brigando de madrugada Simplesmente um rapaz viciado perdido na alma safada Maldade sua, sempre quer jogar na minha cara Toda briga vem com as mesmas ideias erradas Mas não consigo viver longe dessa sentada Toda vai pra praça, sempre brota de casa Sim, 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 ela Completamente viciado na rabadeira Não quero mais nada pra quem me atestaram Que carinho me olhando Chama o vulgo do malandro Que carinho me olhando Que eu vou te empurrando, vou te empurrando Me olha com essa cara E respeita Faz eu te pular, pula e senta até acabar o fogo E com força consigo... Brasil! E com força consigo... E com força consigo... E com força do cara de mal Elas jogam na cara de mal E com força do cara de mal Elas jogam na cara de mal E com força do cara de mal Elas jogam na cara de mal E com força do cara de mal Ela jogam na cara de mal Mas não consigo pra fazer o joaquim Nos pega, taca dentro Depois só deixa vir Mais um CPF que o pai vai assumir Bem gostoso pra fazer o joaquim Bota em bom, tem, bota em mim gostoso Caixa d'água, a terra do copai Menina tô te olhando, você é linda demais Tô dançando desse jeito, já sei que me sai fixo Tu vai levar colocada Vai mais tão mais suco Ela virando o olhinho e eu só Macetando, ela pedindo bota, bota aí Botando, ela virando o olhinho e eu só Aba